A noite começou com a semifinal do rodeio, que reuniu os 20 calbóis que tiveram as melhores notas durante os dois primeiros dias da competição. A queima de fogos deixou tudo mais bonito e emocionante. O narrador Daniel Tibirissá fez a tradicional oração antes dos calbóis montarem os touros. Não temos marido, pois você será a mulher que fará, ele que salvará a todos nós. Mais uma vez um rondonopolitano teve a melhor nota da noite. Eliseu Francisco conseguiu 90 pontos e 75 pontos. Graças a Deus deu certo. Agora o pessoal de Rondonópolis está se dando bem em três noites e as três melhores notas foram daqui da cidade. Então, aqui tem muitos competidores e tem muita gente capacitada, as melhores boiadas estão aqui. Por isso que a gente tem um bom desempenho. Rondonópolis é um celeiro de calbóis. Essa cidade, além do público amar o rodeio, os calbóis se preparam aqui. Uma das melhores boiadas do Mato Grosso e do Brasil é aqui de Rondonópolis. Os calbóis melhores estão aqui também. Quer dizer, o público só pode esperar um rodeio de altíssima qualidade. Esta aqui é a 15ª etapa do Circuito Mato Grosso de Rodeio. E olha só, a 16ª etapa está sendo realizada simultaneamente em Campos de Julho e a grande final será em outubro, lá em Cárceres. E depois do show dos calbóis e touros, Lua Santana entrou no palco e fez a festa da multidão que lotava a arena do Parque de Exposições. Rapaz do céu, é maravilhoso sempre voltar para Rondonópolis. A galera daqui tem um carinho especial pelo nosso trabalho. É sempre uma alegria, uma festa quando a gente vem para cá. E é sempre essa casa cheia, essa galera com esse amor, com esse carinho enorme pelo nosso trabalho, vindo cantar junto com a gente. Para mim é uma alegria imensa. A galera daqui tem um carinho especial pelo nosso trabalho, com esse carinho enorme do Parque de Exposições. A galera daqui tem um carinho especial pelo nosso trabalho, com esse carinho enorme do Parque de Exposições. A galera daqui tem um carinho especial pelo nosso trabalho, com esse carinho enorme do Parque de Exposições. E sempre que você não vai和억ado até mais, dollset , e mesmo que você não saràенных do Parque de Exposições. Música Música Eu sinto sem graça E mesmo que vocês Eu não sei se gostar Mesmo que vocês Fazem sem se amar E depois de seis meses O quanto eu amo E aí, pois é, me enganar Mesmo que vocês Faltem esse casamento Por causa dos filhos O mundo quer, dez, vinte, trinta Até se assustar Todos os seus cabelos brancos Um dia vai ser dado Uma cadeira de balanço Vai lembrar do tempo E tinha vinte anos Vai lembrar de mim